Salve galerinha, que falou o Elton. E o Joel. A gente tem assistido alguns vídeos aqui do Laércio Refundini, que é uma galera aí que é da Maromba, né, e tal. E o nome é Bodybuild, reage a cenas de musculação nos animes. Essa aqui é a parte 1, cara. É a parte 1 que a gente não reagiu, a gente reagiu a outras partes, que foi de Bach e o do outro anime que era focado só em musculação e tal. Verdade. Aqui eu acho que ele vai trazer partes de vários animes, tá ligado? Não vai ser só de um. Um em só. Então bora ver, o link do vídeo original vai estar na descrição. Mano, se você não acompanha o mundo da Maromba, acompanha que ultimamente tá melhor do que acompanhar série e novela, tá ligado? Entretenimento puro. É umas 5 treta ao mesmo tempo. Não decepciona nunca. Então acompanha, segue a gente na roxinha, apareceu na live, segue no Instagram. Deixa o seu like, comente aí o que você achou ou um vídeo pra gente reagir e play. Vamos reagir hoje ao treino dos animes. E eu lembro que eu adorava dar bombonzito. Esse primeiro anime é um anime chamado Boku no Hiro. Boku no Hiro. Esse é o Midoriya. E o Midoriya, ele era um jovem normal, sem poder nenhum, magricel. E ele recebeu o maior poder de todos. Só que o poder era muito grande pro corpo dele. Caraca! Ele não podia aguentar receber esse poder. Ele não suportava o poder, velho. Midoriya, mano, eu já gostei. Ele era frangolino e agora tem que ficar fortão. Eu preciso preparar o meu corpo. Aí que... E eu já gostei disso aí. Eu preciso preparar o meu corpo. É legal isso, hein? Esse aí que é o cara. Ele é tipo o Superman lá. Esse é o chefão. É um plano de treinamento pra ajudar você a terminar de limpar o parque. Ó, eu já achei interessante porque teve todo um plano de treinamento, né? É limpar... E pra uma praia. O cara foi ligeiro, né? Porque precisava arrumar um parque e pôs o moleque pra arrumar. É um parque, cara. É uma praia também. Pô, mas o cara ali tá muito frangolino também. É porque ele tá doente. Ele tá perdendo o poder. Ele tem que passar o poder pro próximo. Ah, entendeu. Tamanhos e formas diferentes usam músculos diferentes. Tamanhos e formas diferentes usam músculos diferentes. Ó, que legal. Ainda tenho 294 dias. Sente, eu consigo cerca de 5 horas de treino pela manhã e à noite. Nossa, 5 horas de treino? Uau, eu não vou conseguir. Preciso de musculação pra ter um corpo mais forte. Aê, c******! Preciso de musculação! Já curti esse amigo aí, hein? Percebe o quanto ele tá numa sala de aula e ele tá ali, mano, tipo, calculando e tal. Pensando no treino, como é que eu posso fazer, quantas horas... Mas 5 horas é tempo demais, hein? O treino vem fora também. Planejamento e tal. Então, ó, bacana. Tô curtindo isso aí, hein? Bandeu um karate ali, né? Ah, meu! Dieta, ó! Ó, a muscula, ó! Ele não foi tão bom porque é supino, né? Eu não gosto de supino porque o supino, ele machuca o ombro. Então, por isso que eu tenho aí mais de 20 anos de experiência nesse negócio e não recomendo supino. Mas é melhor fazer o supino do que não fazer o supino. Mas vamos lá. Tem uma galera que normalmente recomenda você fazer o supino com halter, tá ligado? Mesmo aquele lá, sem ser com a barra. Aí, o cara, ele fica boladão e ele fica amagricela? É, ele consegue segurar o poder por alguns minutos, algum tempo. E aí, eu já gostei desse cara. Qual é o nome dele? É o All Might. All Might. All Might, você é brabo. Por quê? Porque quando eu tava lá, no lugar sujo lá, que não tinha ninguém, ele se deixou amagricela. Agora foi pra praia, ó. Tem um monte de menininho ali, ele ficou boladão, velho. Eu tô gostando desse anime, hein? Ah, eu gostei ainda mais do cara. É, o cara é da hora. É. Ó. Ainda bem que era um negocinho de este braço, né? Eu vi uma movimentação ali no braço. De baixo, não, pede pra mim, né? Ó. Sim, você não vai conseguir, não. Quer desistir? Quer pegar leve e descansar hoje? Exercícios demais? Foi pensado exatamente pro seu corpo. Aqui, você não tem seguido o plano, não, não é? Treinar demais tem o efeito contrário. Você não quer passar? É, tá trabalhando muito... Tô treinando muito tempo, né? Tô treinando na mente pesado ali. Eu quero ser como você, All Might. O melhor herói de todos. Você já tá pensando no futuro, não é? Que fã mais determinado! Nesse caso, você não pode ir à pressão dos coisos. Me doer. Mas eu sei como você se sente. Pô, da hora, viado. Até aqui, mano, tudo que eu tô vendo é super bacana. A respeito de mentalidade. E ele falou ali que não pode fazer exercício demais. A gente entra numa parada chamada periodização. A gente faz esses cálculos e tal, exatamente pra prescrever um treino perfeito pra pessoa. E o que o All Might falou é verdade. Se o treino for demais, entra num processo que a gente chama de overtraining. Que é um processo ruim, seu, mano. O bagulho na capa, velho. Ele vai se transformar em super sadique? Não, esse aí é o tadinho. Será possível? Ele limpou tudo. Ele limpou muito mais do que eu pedi. Eu sei que ele terminou no último minuto, mas ficou mais do que perfeito. Ah, beleza. Eu limpei tudo. Deus, seu engraçadinho. A intensidade do mestre. Olha só isso. Esse é. É você, há 10 meses. Você melhorou pra caramba. Caraca, mano. Meteu o shape, mano. Essa é a evolução do físico. E aí, é o que o All Might falou. Você até pode ter a sua mente lá no futuro. O que você quer, o que você almeja. Mas você tem que ter consciência que, mano, é o aqui e agora que você vai construir. Que você vai dar passo por passo pra chegar lá, mano. Você viu? Mostrou a foto dele como ele começou. Tava ali, todo frangolino, zoado. Agora ele já tá aqui, ó. Ficando bolado. Já tá ficando da hora. Na escola vai fazer sucesso, hein? É, as minas já vai colar já. Por exemplo, ele fez vários exercícios aí. Por que ele tava fazendo esses exercícios? Eu vi ele fazendo flexão de braço. E a flexão de braço, ela é boa pro peitoral, pro ombro e pro tríceps. Pra parte superior do corpo aqui. Ela vai desenvolver essa região. Eu vi ele fazendo supino, que é tipo uma máquina de fazer flexão de braço. É meio que a mesma coisa. Aí eu vi ele arrastando as coisas. Fazendo força pra arrastar. Ali tem muita força de perna. E também força de toda a parte do tronco. Tem abdômen estabilizando. Tem lombar estabilizando. A gente chama de trenó. A ideia é de você empurrar as coisas. Isso é muito utilizado no treinamento funcional. Pra melhorar a capacidade de cardio pulmonar. A potência. No modo geral, ele carregava as coisas também. Então tem que ter muita força de braço pra segurar. E tem que ter muita força de perna também. Porque afinal de contas, ele tá carregando um peso maior do que só o do corpo dele. Mas o que eu entendi foi, pra mim, a ideia de limpar toda aquela montanha de coisas, traz também um significado de... Se você olhar pra uma montanha de coisas, você vai olhar e você vai falar Puta, mano, não consigo. É muita coisa pra eu fazer. Mas se você for um passo de cada vez, carregando uma coisa de cada vez, você consegue. Eu vejo em anime muitas mensagens psicológicas. Os caras poderiam ter criado qualquer outro tipo de desafio pro Midoriya. Por que que era uma montanha de lixo? Pô, qual é a mensagem que a gente quer passar com isso? O próximo anime é o One Punch. Ele consegue derrotar qualquer inimigo com um soco só. Ele é tão forte. Ah, é por isso que é o One Punch. E aí ele fica entediado que ele não encontra nenhum inimigo à altura dele. Caraca. E a busca dele é tentar encontrar uma... Alguém que... Caraca, o bicho... Ah, mas o treino do Saitão é meio bizarro, hein? ...para conseguir esse poder. Mas primeiro vamos ver o nível do poder dele pra você ter... Avançou muito rápido. O gigantão que a gente acabou de ver? Então, tem esse daí. Será que ele derrotaria o Goku? É... E aí? Já puxou a treta. Já puxou a treta. Já puxou a treta. Ele está voando, cara. Ele varrou o meteoro. O bicho é bravo mesmo. Ele dá horas gritando, né? Aí, esse é outro bicho já. Tem um bicho muito bizarro em uma Punch Man. Mas o outro monstro é muito maior que ele. Você ligou o que aconteceu? Que estava chovendo? O soco dele acabou com a chuva? Quando estiver chovendo muito, eu vou chamar ele. A cara dele de tipo... Que bosta, mano. Sério? Não, e o legal é que ele já vai com cara de tédio, né? Tipo assim, ele já vai com cara de tipo... Mano... Ai, de novo. Uma perda de tempo. Foi o final da primeira temporada. O cara veio... Ah, é o Goku. Eu vi o cabelo ali. É o Goku, velho. É o Goku. Não é, não? É, mano. O Goku tinha o cabelo assim, velho. Ele chegou, hein? O que ele fez? Ele jogou a luva? Aí, o cara já se fodeu todo. Da hora, essa Muta. Ah, entendeu. Futo, futo. Entendi. Ah, não. Esse já segurou. Ó. Apenas com o Bicho. Mas não aguenta. Ah, ele teve que dar um monte de Muru. Mas também, tipo... Mano, ele... Ó, vamos lá. Ele é meio indeciso. Ele é entediado porque não arruma ninguém bom o suficiente. Aí, ele arruma o cara que é bom o suficiente. Aí, ele dá 50 mil socos no cara de uma vez. O cara evaporou, velho. Aí, ó. Só sobrou o olho do cara, velho. E aí, o olho ainda foi atacar ele ainda. Caralho! Da hora, velho. Aquela cena, né? Não, tá lembrando o Goku quando lutava nos planetas lá. Ele vai citar o Goku toda hora. Por respeito. Abriu a... Por respeito. Agora, eu quero te mostrar o treino, ó. Vamos ver, porque eu quero fazer esse treino aí também, né? Eita, aqui. Ele aqui? Teste físico do Saitama. Ninguém sabe que ele é mais forte, que ele é mais poderoso. E aí, a galera olha pra ele e não dá nada pra esse cara. Fala, mano, você é um careca amagrecela. Você sabe que eu não gosto de homem careca. É o meme que o cara puxa. Esse episódio, ele foi fazer um teste pra virar um super-herói profissional. Ele queria todo mundo cagando pra ele. Ô, mano, você é uma trouxa. Sai daí, mano. Teste físico do Saitama. Vamos ver? Ó, físico bacana. Ah, já é ele aí, já. Já é ele. Ó, isso aí acontece, hein? Isso aí acontece. Se alguém rir de você, você vai lá e, mano, mostra pra ele que você é mais foda, velho. Pronto? Não, pelo amor de Deus, tá? Próximo, corrida de 500 metros. Tá f*** de tudo. Próximo, levantamento de peso. Anatólio, velho. Anatólio, Anatólio. Na verdade, esse exercício não existe, né? O que existe é um exercício que é do levantamento olímpico. Que você pega uma barra no chão e aí você coloca ela acima da cabeça. Mas os caras são tão bravos que faz isso com a mão só, tá ligado? Próximo, arremesso de peso. Destruímos. Arremesso de peso. O cara quebrou o bagulho. Ele jogou o bagulho lá na lua, velho. Muito bom. Eu tô adorando o Saitama. Salto. A régua ali, o cara bateu a cabeça. Muito bom, velho. Acerta a marbota, velho. Não, mas ele foi, tipo, valendo mesmo, né? Tipo, ele poderia ter ido mais na moralzinha só pra provar pros caras que ele é na boa. Essa cena aqui, ó. Já que ele gosta de falar do Goku, essa cena aqui lembra Dragon Ball. Porque tem um torneio que eles vão e tem uma máquina dessa de teste. Todo mundo vai lá e bate, né? Na moralzinha. Curirinha, galera. Devagarzinho, né? Aí o Vegeta chega e arrebenta. Aí, ó, seus trouxas. Chupa. Ah, fica zoando o caro, seus idiotas. Não conseguiu ficar tão forte. Tudo bem, vou contar. Primeiro, isso é importante. Precisam seguir exatamente o meu regime de treinamento intenso. Regime de treinamento intenso. Tem três anos pra ficar tão forte assim. Três anos. Faça cem abdominais. Ah, cem abdominais. Até aí é pesado, mas dá pra ir. Faça cem flexões. E começou a ficar um pouco mais bravo, mas tá bom, vambora. Sem agachamento. E depois corra dez quilômetros. Faça isso todo santo dia. Isso é bravo mesmo, enviado. Não tem isso. Vai desejar a morte. Mas nunca use ar-condicionado no verão. Nunca use o ar-condicionado no verão. Ou aquecedor no inverno. Isso vai fortalecer a sua mente. Mano, eu já gostei desse cara, hein? Pô, ele falou, no começo você vai desejar a morte. Por quê? O começo, concorda comigo que ele não fazia nada? Ele começou a fazer? E, ó, sem abdominais, sem flexões de braços, sem agachamento e 10K, é muita coisa pra quem tá começando. Eu, como professor, eu não prescrevo isso pra quem tá começando. A gente segue uma ordem de progressão. Se eu pegar você, que nunca treinou na vida, ou então, sei lá, tem pouca experiência de treino, e colocar você pra fazer esse treino... Cemitério de Springfield. Um estímulo muito intenso pra você. Então, o corpo, ele não tem capacidade de suportar isso. Vai fazer mal. Quando ele fala do aquecedor e do ar-condicionado, eu achei interessante. Por quê? E aí vem mensagens do anime. Quando tá quente, você coloca o ar-condicionado... É piada, é piada, gente. Não corrigem, tá? Não corrigem o nome. É piada. Ou seja, você está moldando o ambiente externo pra agradar o seu desejo. Você não está aceitando o que o externo te traz e você se moldando a isso. Ou seja, você começa a ficar muito vulnerável a qualquer mudança externa. Quando você não conseguir controlar, você vai se frustrar. E aí, quando a gente tá falando de ar-condicionado que não liga, vai ficar um calor do caramba. Mas, se você tiver vestido de forma adequada... Insider, Jair. Aqui, ó, com a camiseta da Insider, que além dela vestir bem... Eu queria comprar, mas não tenho dinheiro, cara. Eu quero ser... É uma tecnologia de dissipação de calor. 160 reais a camisa. Aí, eu vou pagar o frete, para cá, para o Maranhão. Eu falo por experiência própria. E você tem aqui, ó... O link com 12% de desconto com o cupom LALÁ. Mesmo quando os meus braços faziam barulhos estranhos, eu continuava fazendo flex... Mesmo quando os meus braços faziam barulhos estranhos, ele não faz isso, não, gente. Se tem um barulho estranho no braço, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Um ano e meio depois, eu comecei a notar uma diferença. Eu fico careca. Um ano e meio depois... Tu acha que por que ele ficou careca? Rapaz, eu não vou nem dizer. Será por quê? Será que... Será que... Eu acho que ele tá usando o suco. Será que ele usou o suco, sai de sal? Então, mas não é por agora. Tá aí o segredo, pô. Rapaz... É o cara que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O segredo do suco é ser forte assim. Começou a notar uma diferença. É que ele ficou careca? Suspeito. Eu tava careca. O treino não deixou ninguém careca não. Não deixou não. Eu acho que não era muito só o treino, hein, Saltama. Tem o suco aí, que isso aí vai fazer o cabelo caia. Será que esse é o segredo do sai de lá? Será que o... Fake nerdy! Vamos lá. E eu tinha ficado mais forte. Você percebe? Ele falou um ano e meio depois. Porque ele foi perceber, né? O que eu enxergo? Você pode fazer o treino, você vai sofrer, você vai querer morrer, etc e tal. E mesmo assim, o resultado vai demorar pra acontecer. Então, assim, ó. Primeiro, se você fizer isso, no começo, esse treino é muito forte e pode te machucar. Pra não falar que com certeza vai te machucar. Você vai entrar naquele processo que eu falei de overtraining. O seu organismo inteiro vai sofrer com isso. Porque todo treino que você faz é um estímulo, é um estresse. Se você traz um estresse que é médio, o seu corpo se adapta e se fortalece. Se você traz um estresse muito forte, você machuca o seu corpo. Então, de início, não é um treino bom. Por quê? Vai ser muito forte. O que aconteceu? Você se machucou? Não, 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 não. É só a reação do ácido lático. Mas vamos imaginar que você já tem um condicionamento e tal. E que você suporte esse treino. Ah, tá. Você vai evoluir no começo. Mas depois, você não vai continuar evoluindo. Por quê? A ciência hoje, ela prova que pra você ter evolução constante, você precisa aplicar com frequência a progressão. Na hora que ele se acostumasse a fazer 100 movimentos de cara e correr 10 quilômetros, ele teria que fazer, por exemplo, 120 movimentos e correr 11. Aí ele ia se adaptar. Ele ia fazer, sei lá, 150 e correr 12. Ele ia crescendo isso. Ou então, ele ia começar a fazer 100 movimentos com peso. Ao invés de ele fazer só agachamento com o peso do corpo, ele ia fazer agachamento, sei lá, com 10 quilos. Aí depois agachamento com 20 quilos. Você entendeu? Ele ia começar evoluindo, né? Progredindo, deixando cada vez mais difícil. Então, a chave pra você continuar evoluindo é a progressão. Logo, o treino do Saitama é muito interessante psicologicamente. Mas, na prática, ele não funciona nem no começo e nem depois de um tempo. Agora, eu quero te convidar pra você assistir esse vídeo aqui, ó. Se você não treina, você não faz ideia do que vai rolar nesse vídeo aqui, ó. Clica aí pra você ver. Da hora, mano. O conteúdo dele é muito bom, cara. É muito bom porque você acaba tendo uma aula, né? Sobre essas paradas. Claro. Falando ali o que é verdade e desmitificando o que traz algumas vezes, tá ligado? É isso, cara. É muito bom. Mas, realmente, se você for parar pra pensar, quando falam de treino no de Saitama, ele já vai direto pra essa parada, né? Não fala ali da caminhada, da caminhada ali do começo. Porque, realmente, no começo, você não vai conseguir fazer isso, cara. Verdade. Correr 10 quilômetros, não aguenta, a perna não vai, o coração pode sair pela boca, tá ligado? Não consegue. Então, é tudo devagarzinho, isso, com progressão, né? Flexão, mano, tu não vai fazer 20 flexão no primeiro dia. Não vai fazer. 20 é demais. Se fizer 10, vai ser muito. É, é verdade. Tá ligado? Pra quem não tem costume, você tá doido, é muito, 10 é muito. Então, pô, é difícil, cara. E é o que ele falou, né? Depois de um ano e meio, o Saitama foi começar a perceber as mudanças, né? Verdade. E, realmente, a galera vai pra academia e quer que, pô, aconteça logo. Não, menos de um mês, já quer ver a diferença. Meu amigo, né? Assim que as coisas funcionam. Você até chega a ver, assim, tipo assim, depois do treino, né? Olha só, falando aqui, comecei a treinar, porque tem 5 meses e não mudou nada, tá ligado? Mas, nos primeiros dias, tu fica assim, pô, porque tu tá inchado, né? Machucou, machucou o músculo e tal. Tu fica inchado assim, depois toma o banho e volta ao normal. É, é, é isso aí. Mas, cara, muito bom o vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, ative no like. Isso aí, mano. Comente pra gente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau.